O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. A Casa de Cultura de Tapes, através do gabinete do vice-prefeito Sérgio Marocco, realizará na próxima terça-feira, 22 de maio, uma palestra gratuita sobre como entender e cuidar da depressão. O psiquiatra especialista em depressão, Dr. Enio Santos, será o convidado. No Brasil, quase 6% da população sofre com esse problema, que afeta atualmente mais de 11 milhões e meio de brasileiros. A palestra começa às 19h na Casa de Cultura de Tapes e faz parte do projeto Uma Escalada para o Futuro, projeto idealizado pelo vice-prefeito Sérgio Marocco. Participe! A sua colaboração é de extrema importância.